E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu gostei muito do comentário que você fez, Andrei, falando sobre a questão da dopamina e da motivação. Ou seja, ter um motivo pra fazer as coisas é mais interessante. Porque o cara se mantém mais motivado. Ah, se ele tem que passar na prova de física, porque ele tá com a média ruim, ele vai prestar mais atenção naquilo e vai se motivar mais. Se ele tem que ir até um rio pra pegar água, por exemplo, e hoje em dia não precisa, porque a água tá disponível pra muita gente em questão de alguns poucos passos até uma geladeira. Ele não tem tanta motivação pra fazer esse tipo de coisa. Vocês acham que por trás dos níveis de dopamina mais baixos e de problemas psicológicos está a questão da vida ser muito fácil hoje pra grande parte das pessoas? Porque a gente pensa, né? Compara com, sei lá, não precisa nem voltar milhares de anos atrás. Volta 200 anos atrás. Você não tinha água encanada. Você, dependendo de onde morar, você não tinha luz. Você não tinha coleta de esgoto. Aqui no Brasil, infelizmente, mais da metade da população não tem ainda, né? Mas nas cidades grandes, pelo menos, já tem. Então, hoje, você gira a torneira com a água potável. Você vai no mercado, tem a comida lá a um preço relativamente barato, sobretudo comparado com o passado. Então, as grandes motivações do ser humano ao longo da história, me manter hidratado, alimentado, seguro, tudo isso está muito mais fácil hoje em dia. Será que as pessoas não perdem um pouco do motivo por trás das ações que elas querem ter e isso acarreta em níveis mais baixos de hormônio? É possível, porque se você parar para fazer essa comparação, a recompensa, o motivo, atualmente, é comum ele ficar mais longe. Antigamente, para você se alimentar, você saia para caçar, saia para colher. É uma tarefa relativamente simples, né? Agora, para você conseguir se alimentar, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que se formar. Então, a gente adicionou uma série de camadas. Viver atualmente é mais complicado, é mais complexo. E a gente se perde no meio do caminho. Tem uma regra geral dessa tal dopamina que é a seguinte. Quanto mais longe a recompensa está, menor é a tendência de você liberar a tal dopamina. Quanto mais longe está o motivo, a recompensa, mais difícil é você se motivar para ir buscá-la. Seu sério meio que não gosta de perder tempo, de gastar tempo, está muito longe. Então, e a gente olha que na realidade atual, né? As pessoas entram na faculdade. Entram por quê? Pergunta para um jovem que acabou entrando na faculdade o motivo dela ter. Meu pai mandou eu entregar o diploma para ele. Então, mas por que você tem que entrar? Ah, porque a pessoa se perde no meio do caminho. Ela não consegue construir uma narrativa até chegar a algum motivo. Então, assim, se o cérebro não tem um motivo para fazer algo, você não vai ter esse sistema sendo ligado e ele não vai gerar aquela energia que você precisa para buscar, né? E, como eu disse, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho porque a vida é um pouco mais complexa na sociedade moderna, né? Então, bom, para eu... Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. O que você quer? Ah, não sei. O que te faz feliz? Não sei. A pessoa não sabe nem o que ela quer, onde ela quer chegar. E isso impacta tudo, Bruno e Malu. Tudo. A capacidade da pessoa de prestar atenção, a vontade dela de sair da cama para fazer as coisas, a vontade de ir para o lugar, estudar, trabalhar. Se a pessoa não tiver claro o motivo, ir à academia, essa história de formar hábitos, de ter disciplina, isso aí é fundamental. É quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo se você não tiver um motivo claro. Se não tiver claro do porquê fazer aquilo. Isso incluía dieta, fazer academia, estudar. Se você não tiver um motivo claro, você não vai ter essa química adequada, necessária, para você manter a atividade sendo realizada dia após dia. O cérebro é meio que naturalmente preguiçoso. Ele quer gastar o mínimo de energia possível e ganhar o máximo possível. É isso. Eu acho que assim, o pessoal fala que eu sou meio bitolado algumas vezes. Porque eu moro num apartamento que o aluguel é R$3.000, o meu custo de vida é R$9.000, R$8.000 e eu ganho muito mais que isso atualmente com os negócios da internet que deram certo. A minha opinião é um pouco controversa, mas algumas pessoas, acho que inclusive começaram a me seguir por conta disso. Eu acho que a gente foi esmagado pelo nosso próprio crescimento. Eu ia dizer que eu discordo do Andrei, mas você já vai dizer. Não, não necessariamente eu discordo dele. Isso não é discordar. Não discordo, acho que é junto, só uma outra visão. É complementar. É uma outra visão. Tá, então depois eu discordo de você. Tá. Vou guardar aqui. Já que ele não discorda, eu discordo. Ninguém aqui está falando para a gente voltar a ser caçador-coletor, até porque naquela época com 24 anos você perdia os dentes por falta de vitamina e morria com 35 com alguma inflamação. Ninguém está falando isso, pelo amor de Deus. O que a gente está falando é que houve, a gente passou um pouquinho do que seria usar as tecnologias atuais, por exemplo, de produção de alimentos, empacotamento de alimentos, água encanada, etc. A gente, criação de telefones e aplicativos para pegar comida, eu acho que a gente passou um pouco do próprio peso da tecnologia e da modernidade acabou voltando contra nós de alguma forma e a gente está como consequência numa epidemia de um monte de problema que poderia ser evitado. Se você entrar hoje num postinho de saúde, a grande parte dos pacientes que estão ali em fila de espera, eles vão ter o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, sobrepeso, diabetes, dislipidemia. Obesidade, se você entra na OMS lá, você vai ver que diz assim, obesidade é uma doença multifatorial. Doenças metabólicas no geral. É totalmente evitável. A OMS, tem isso no site deles. E a gente passou, cara, a gente hoje, o peso do nosso desenvolvimento tecnológico está esmagando nós mesmos e a gente está ferrando. Fizeram cagada no meio do tempo aí, ninguém percebeu e aí a gente tem que às vezes vir no podcast para avisar o pessoal, ó, eu tenho uma opinião muito singela para a minha vida. Eu vou esperar o RD ficar com 100 mil alunos, vou ficar multimilionário, vou morar no mato, comer banana, cacho assim, estudar até morrer. Não, o que eu ia dizer que eu discordo, e eu acho que o Bruno concorda comigo, é que eu não acho que a gente, que é mais difícil viver hoje. Na verdade, é mais fácil viver hoje, porque a gente eliminou todos os problemas que antes a gente tinha. Pô, sobreviver era difícil pra caramba. E hoje em dia, a pessoa parada, aqui, tipo, ela vai sobreviver fácil, porque tem abundância de comida, tem segurança, querendo ou não. Aí o povo fala, ah, mas... Mesmo que ela não trabalha, ela pode se casar pra receber algum auxílio. Algum auxílio. Então, o pessoal, geralmente, o Bruno sempre fala isso, eu tô roubando todas as falas dele, que ele fala, nossa, as pessoas... Casamento é isso, boludo. É porque ele rouba as minhas também, então é tranquilo. As pessoas sempre falam, nossa, mas era muito mais perigoso, antigamente, você morria, não sei o quê. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem assalto, tem não sei o quê. E não, porque hoje, antigamente, você podia morrer comido pelo leão, você podia morrer de fome, de sede, você podia morrer na guerra, depois de alguns momentos... Doenças infecciosas, matava muita gente até a década de 70. Não tinha nem penicilina, né? Não tinha nada. Eu não quis dizer que hoje... Deixa eu terminar de discordar de você, por favor. Então, o que aconteceu? A gente resolveu boa parte da pirâmide de Maslow, né? A gente resolveu os nossos problemas principais e mais difíceis e agora tá dando tempo e sobra tempo, né? Muito mais sobra tempo pra gente ficar focado, por exemplo, na motivação. Ah, o que é a minha... Que o pessoal adora? Meu propósito. Meu propósito de vida. E aí o pessoal fica nessa busca e aí não acha, porque não é tão simples assim, sei lá, se existe realmente esse propósito de vida, se é preciso você se apegar a isso. E aí, no final das contas, ela esquece que o básico precisa ser feito e começa a achar outros problemas quando, na verdade, tem uma vida que você precisa servir, fazer, ajudar o outro, fazer seus hábitos saudáveis ali, básicos, dormir bem, comer bem... Trabalhar, cara. Trabalhar. Trabalhar, é. Falando de trabalho, cara, a gente foi selecionado pra executar coisas. Você tem que trabalhar, velho. Não, porque o meu chefe, não sei o quê. Cara, tem que trabalhar, cara. Trabalhar te dá auto-eficácia, te dá função. Malu, não, só que eu concordo com você, né? Hoje a gente tem acesso a recursos com mais facilidade. Eu quis dizer a narrativa que as pessoas constroem, por exemplo, a história da faculdade, né? A pessoa vai fazer isso pra fazer isso e ela não tem um final. O propósito que elas estão buscando. E, às vezes, é mais fácil a pessoa focar no mais simples, né? Tô aqui com as pessoas, isso aqui me faz bem e tudo mais. Meu pai, o propósito de vida do meu pai era fazer a família dele prosperar, né? Criar os filhos dele. E ele se apegou a isso. Então, não era um negócio macro, gigantesco. E, pra ele, aquilo serviu, né? Porque precisa de motivação. A minha motivação hoje, o meu propósito também é fazer o meu marido feliz. Daqui a pouco eu vou ter uma família. Eu quero, né? Fazer os meus filhos crescerem bem, saudáveis e bem educados e tudo mais. E dar ajuda pra minha família. Então, eu tenho um propósito que, no geral, é simples, né? Me manter saudável. Mas as pessoas estão em busca. Eu acho que isso é muito da nossa geração agora que se perderam um pouco de buscar esse propósito macro que não precisa. Eu tenho uma aula no RD chamada Sociedade Emburrece a Concorrência. É o nome da aula. E lá eu deixo muito claro. Eu falo, pessoal, a vida, pelo menos na minha análise, é você ter prazeres em coisas relativamente simples, adquirir conhecimento pra você ter ferramenta e repertório pra conseguir executar comportamentos. E, principalmente, dentro disso tudo, você formular e conviver num ambiente com pessoas que estão de acordo com aquilo que você acha que é correto. Porque o ambiente modula o seu comportamento pra caramba. Então, você vive no meio de pessoas com uma mentalidade e você é arrastado pra média daquilo. Não é um negócio de encontrar o meu Deus, ou você o cara, não sei o quê. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, não vira uma pessoa que, com 60 anos, tem que correr atrás porque nunca economizou dinheiro, nunca investiu dinheiro, tem que fazer plantão e tem que trabalhar um monte, não sei o quê, e custar uma vida que é muito cara. Tenha prazeres simples, tenha coisas acessíveis, viva de uma maneira relativamente saudável, durma, coma bem, tem uma rede de apoio próxima e não tente reinventar a roda, cara.